Se você tem um garfo e abobrinha na sua casa, não deixe de experimentar essa receita. Para a nossa receita, nós vamos precisar de 4 abobrinhas. Irei cortar as pontas de todas as abobrinhas. Após isso, com um garfo, vou fazer várias marcações em todas elas, da maneira que estou mostrando. Cortarei todas essas abobrinhas em 3 partes. Vou pegar cada parte e retirar o miolo com a ajuda de uma colher de sopa. Reservarei tudo aqui ao lado. Agora, em uma tigela, vou adicionar uma xícara de chá de arroz, um pimentão verde cortado em cubos, uma cebola picada, 150 gramas de carne moída, um pouco de cheiro verde, uma e meia colher de sopa de extrato de tomate, 60 ml de óleo, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de pimenta do reino, uma colher de chá de pimenta calabresa, e vou misturar bem esses ingredientes. Aproveita e me conta de onde você está nos assistindo para eu te agradecer por acompanhar as nossas receitas. Irei pegar uma porção da nossa mistura de carne e colocar dentro de cada pedaço de abobrinha que reservamos. Irei fazer o mesmo processo com todas as partes. E todas devem ficar assim. Para continuar, em uma tigela pequena, vou adicionar meia colher de sopa de molho de tomate, sal, 300 ml de água quente e vou misturar bem. Em uma panela em fogo baixo, vou adicionar duas batatas cortadas em rodelas, as nossas abobrinhas recheadas E se você assistiu esse vídeo até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então deixe o seu gostei e escreve aí. Eu amo abobrinha! Algumas rodelas de tomates por cima das abobrinhas e o nosso molho que preparamos. Tamparei a panela e deixarei cozinhar por 45 minutos. E a nossa receita está pronta! Agora é só se deliciar! Eu espero demais que você tenha gostado. Muito obrigada por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!